No dia 30 de junho, foi deflagrada a Operação Veraneio 2023 em Marabá. Os órgãos de segurança estaduais, assim como os municipais, estão atuando de forma integrada para garantir a segurança da população marabaense, assim como também de turistas que aproveitam as férias escolares para visitar Marabá e aproveitar principalmente as praias da cidade e região. Segundo o secretário de Segurança Institucional, Jair Guimarães, o verão no município, até o momento, segue de forma tranquila e sem ocorrências graves. Nós começamos com a abertura do Veraneio 2023 lá na Praça São Félix. Todos os órgãos de segurança pública lá, foi uma demonstração de união, de integração dos órgãos municipais e estaduais. Então, nessa sinergia, desta maneira que nós estamos trabalhando, então, nós fizemos várias reuniões, até antes mesmo de começar o verão, porque começa para todo mundo, o calendário oficial é em julho, e é 1º de julho. Mas, antes disso, a gente tinha feito uma reunião lá no Cine, capitaneada pelo secretário de Turismo. E lá foram bombeiros, polícia militar, nós, vários órgãos. E lá a gente já traçou algumas metas para ser colocada em prática agora, durante o mês de julho. Entre elas, foi justamente a gente fazer um treinamento com os barqueiros, rabeteiros, ministrado pela Marinha, eu já tinha mandado ofício em maio. Eles demoraram a responder, porque é muita coisa para eles aqui na região, mas vieram. E aí a gente já deu essa capacitação, foi do dia 10 ao dia 14. E agora nós estamos fazendo a capacitação dos agentes de segurança pública. Começou dia 14, vai até o dia 19, quarta-feira, o encerramento. O secretário ainda destaca que na praia do Tucunaré, os órgãos têm uma barraca onde as pessoas podem buscar auxílio no que for preciso. Quatro pontos de embarques, onde estão sendo feitas fiscalização de colete, enfim, de segurança mesmo. Então, são quatro pontos de embarque no Cais, aqui em Marabá, e dois lá na praia. Os da praia ainda estão, as baus estão sendo preparadas, mas já tem um ponto lá de desembarque. A gente está trabalhando integrado, uma barraca lá na praia, todos os órgãos de segurança pública, inclusive do município, que não são de segurança, mas são de saúde, vigilância. Nós fizemos uma grande integração, são várias barracas, e nós temos vigilância 24 horas na praia, sexta-feira e domingo.